Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? No dia oficial do Atlético no ano do centenário, que é a sexta-feira, a gente vai entrar em um dos assuntos mais polêmicos que a gente teve ao longo de toda a temporada aqui no canal Três Pontos em relação a É possível ou não é possível acreditar em um Atlético disputando títulos, conquistando títulos em um ano tão conturbado, em um ano onde claramente a gente tem brechas no elenco, onde claramente a gente tem um elenco esvaziado em vários sentidos, mas de qualquer maneira o Atlético, eu acredito que tem muitos motivos para acreditar que mesmo com todas as adversidades nessa reta final de Copas, faltam cinco jogos para o título da Copa Sul-Americana, seis jogos para o título da Copa do Brasil, falta muito pouco. O Atlético tem condição, sim, de chegar mais longe ainda para tentar o bicampeonato da Copa do Brasil, o tricampeonato da Copa Sul-Americana. Muitos torcedores pessimistas chegaram aqui e falaram que eu estava maluco, que não fazia sentido nenhum acreditar na conquista do Atlético. Mas eu não acho que eu estou maluco, não. Eu acho que a gente tem muitos motivos para acreditar em um Atlético que chega nessa reta final de Copa muito vivo. Acho que o Atlético, em relação aos times da Copa do Brasil, pelo menos no nosso lado do chaveamento, tem condição de enfrentar todos. Na Copa Sul-Americana, acho que todos os times da competição são próximos ao Atlético. Uns podem estar no melhor momento, uns podem ter um jogador melhor aqui, outro melhor ali, mas no final das contas existe um cenário de equilíbrio. O Atlético não é patinho feio, o Atlético não é um time que chega só para disputar. Vou pedir para você deixar o like, vou pedir para você compartilhar esse vídeo para o maior número de pessoas, para mais pessoas acreditarem que é possível, sim, o Atlético, quem sabe, levantar uma taça na temporada. E lembrando que a KTO é a patrocinadora oficial do Canal 3 Pontos. Eu sempre erro, mas está aqui o QR Code para você ir direto no site da KTO. Código de bônus para você ganhar 20% do seu primeiro depósito em freebet. Me ajuda muito, 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 muito se você for lá na KTO e me dá essa moral. Eu vou trazer dicas para vocês ao longo do final de semana para a gente ganhar um trocado junto, obviamente, sempre com responsabilidade. Então vamos partir para os argumentos, né? A gente está aqui para tentar provar para os desacreditados e tentar compartilhar com os otimistas motivos para a gente realmente brigar de maneira convicta, brigar de maneira significativa por duas possibilidades reais de título, tanto a Copa do Brasil quanto a Copa Sul-Americana. E a primeira delas é Martin Varini está invicto em Copas. Eu já comecei a ver parte da torcida fazer algumas críticas ao Martin Varini, mas eu acho que essas críticas são voltadas ao campeonato brasileiro, além de serem críticas completamente injustas. Mas é fato que com Martin Varini o Atlético encontra sua melhor versão em Copas. O Atlético encontra o time mais competitivo desde a chegada do Varini nos confrontos contra Bragantino, Serro e agora contra o Belgrano. E é acreditando em um time mais organizado, é acreditando em um time com mais repertório ofensivo, é acreditando em um time com mais repertório para jogar em estratégias diferentes, que eu vejo o Varini como um dos principais protagonistas para ver o Atlético brigando de maneira sólida o suficiente para brigar tanto pela Copa do Brasil quanto pela Copa Sul-Americana. Não tem como não falar que o Varini mudou a temporada do Atlético e mudou para muito melhor. Número 2. O Atlético das Copas é completamente diferente do Atlético do Campeonato Brasileiro e é algo que eu acho que o torcedor precisa levar em consideração. O Atlético do Campeonato Brasileiro, eu acho que ele é um motivo de toda a falta de credibilidade, de toda a falta de crença que o torcedor tem hoje em relação a qualquer expectativa, qualquer esperança que o Atlético tenha de uma conquista mais relevante ao longo do ano. Mas, de qualquer forma, eu acho que a gente precisa diferenciar o nível competitivo, o nível de concentração. Não era para ter uma discrepância tão grande, eu acho que a gente ainda tem preocupações justas no Campeonato Brasileiro, mas a realidade é que são times quase que diferentes. Número 3. O artilheiro Maestriani vem dando conta do recado nas Copas. É natural que a gente venha falar de individualidades, ainda mais um atacante que vem sendo tão importante nessa trajetória. Fez gol contra o Serro, fez gol contra o Bragantino, fez gol contra o Belgrano. Um dos melhores finalizadores do futebol sul-americano é aquele atacante que encontra gols onde os cenários não indicam que o gol está ali, podemos dizer assim. Então, Gonzalo Maestriani, para mim, é um dos grandes trunfos do Atlético, principalmente em jogos muito equilibrados, você ter esse cara que se posiciona, que desmarca, que está pronto para aproveitar a falha do zagueiro, do marcador. É fundamental. Ah, Thiago, mas você queria o Maestriani fora da equipe. Continua achando que fora de casa o Julimar faz mais sentido numa faixa central. Mas não tem como negar o faro de gol do nosso artilheiro. Número 4, o Atlético vem jogando bem e tendo bons resultados fora de casa. E a gente sabe que em Copa é fundamental você ter um fator casa forte, mas fora de casa. Se você consegue ser um bom visitante, se você consegue ser um time competitivo ao ponto de fora de casa, nos domínios do adversário, você conseguir neutralizar o fator casa do adversário, eu não tenho dúvida que você está um passo à frente nesse confronto direto que você tem. Se o Atlético consegue um bom resultado no cilindro contra o Racing, o Atlético consegue um bom resultado no São Januário contra o Vasco, a classificação fica muito mais próxima, porque na Arena da Baixada, querendo ou não, é um Atlético que nas Copas vem se garantindo. Número 5, os jovens talentos. Acho que a gente vai falar de individualidade, vai falar de Maestriani, vai falar da outra grande individualidade que o Atlético tem, que vocês já podem imaginar. Mas se você for parar e pegar o elenco do Atlético como um todo, um Atlético muito preparado para competir a partir dos seus jovens, muito preparado para competir através Canóbio, de Cuídio, de Julimar, de Bruno Zapelli, de Christian, de João Cruz. Então no final das contas, é um time que tem os jogadores mais maduros, mas essa ala jovem do Atlético tem muita qualidade, essa ala jovem do Atlético está muito pronta para competir, muito pronta para desequilibrar a favor do Atlético. Se você para para ver o último confronto contra o Belgrano, duas assistências do Esquivel, assistência do Christian, aí você teve gol do Eric, gol do Christian, participação em gol do Canóbio. Então assim, duas participações em gol do João Cruz. Os jogadores, eles vêm já sendo muito importantes nessa trajetória do Atlético nas Copas. Pessoal, número 6, o Atlético vem tendo um repertório para jogar de forma diferente. Eu acho que isso entra muito no cenário de jogar em casa e jogar fora de casa, que são jogos completamente diferentes, são jogos de perfis diferentes, de estratégias diferentes. E o Atlético, quando vem precisando propor jogo nas Copas, vem mostrando o repertório e uma eficiência para ganhar principalmente os jogos em casa. Ganha contra Belgrano, ganha contra Bragantino, ganha contra Ipiranga, ganha contra Serro Portenho, todos os jogos que o Martim Varini jogou até agora em casa. Jogando fora de casa, de maneira mais reativa, só não ganha do Serro porque o Fernandinho perde pênalti, ganha do Bragantino e ganha do Belgrano. Então, um Atlético que mostra essa capacidade de se camuflar a partir da necessidade do jogo, de adentrar ao que o jogo pede. Beleza, rapaziada? Número 7, o Atlético tem uma das maiores lideranças técnicas do continente, que é o Fernandinho. Falo isso com toda tranquilidade do mundo. No futebol brasileiro, há alguns jogadores próximos. No futebol sul-americano, eu tenho que pensar muito para encontrar uma liderança técnica do nível do Fernandinho, um ritmista, um cara que está pronto para jogar os jogos decisivos, um cara que vem competindo muito nos jogos decisivos. A qualidade técnica dele sempre fala mais alto. É o nosso franchise player, é o Atlético do Fernandinho, mas um Fernandinho que também na hora da porrada, na hora da disputa, na hora da competitividade, está sabendo lutar e a vontade do Fernandinho de levantar uma grande taça pelo Atlético. Acho que está muito nítida, uma brecha que ainda existe na carreira do Fernandinho, junto com o título da Liga dos Campeões do Master City, que eu tenho certeza que o Fernandinho teria adorado de ganhar. Número 8, poucos times têm o histórico recente que o Atlético tem em Copas. O Atlético, desde 2018, tem um retrospecto impressionante em Copas. Bicampeão de Copa Sul-Americana, é muito importante lembrar que nas últimas duas vezes que o Atlético chegou na Copa Sul-Americana, o Atlético foi campeão, então só isso mostra a força do Atlético na competição. Campeão da Copa do Brasil de 19, vice-campeão da Copa do Brasil de 2021, vice-campeão da Libertadores de 22. Então, óbvio que o Atlético tem campanhas aqui na temporada passada, mesmo foi um exemplo. Mas, eu acho que esses cases de sucesso, eles precisam ser valorizados, levados em conta, e é muito claro que o Atlético se sente confortável jogando Copa, é muito claro que o Atlético se sente pronto pra ter culminado os desafios, né? Aí a gente tem 9. A defesa, que é o nosso maior ponto fraco, ela vem minimizando os erros nos jogos de Copa. Se tu para pra pensar, desde a chegada do Varini, clean sheet contra o Ipiranga, aí contra o Serro, beleza, toma um gol fora de casa, poderia ter tomado mais, mas sai com um gol só fora e dentro de casa, né? Então dois gols no confronto. Aí contra o Bragantino, não toma um gol em casa, mais um clean sheet, fora de casa, toma dois gols quando o jogo, o confronto estava basicamente resolvido. Aí contra o Belgrano, toma um gol em casa numa bobeira, mas fora de casa consegue passar ileso. Então, num cenário que a gente vem sofrendo tanto defensivamente, três clean sheets num período de tempo tão curto, eu acho que mostra como a defesa do Atlético, ela vem reagindo bem a esse momento de Copa. E pra terminar, finalmente, o Atlético tem um diretor de futebol, e essa é mais superstição do que qualquer coisa. A gente tem o Papa Título, Paulo Autori no comando do Departamento de Futebol do Atlético, finalmente. Não é nem invenção da minha cabeça. Onde tem Autori no Atlético, tem título. Foi assim, em 2016, sendo campeão paranense, construindo a base pra 17, durante 17, né? Pra 18 e 19. Volta em 20, campeão em 21, constrói a base pra 22. O Atlético ainda não conseguiu um jeito de competir sem ou a herança ou a presença de Paulo Autori. Se depois desse vídeo você ainda desacredita do Atlético nas Copas, você acha que não tem chance do Atlético ganhar, eu vou deixar você pagar pra ver. Valeu? Tamo junto, adeis.